Emergência psicológica a caminho, sai da frente! Acho que não tem ninguém aqui. Já tô indo! Ai, meu Tyler! O socorro chegou! Oh, chega de lágrimas! Por que ele me largou? Nossa, a coisa tá mais feia do que eu pensava. Hora do tratamento doce. Vem cá! Pega! E maquiagem! Não quero saber de nada! Eu quero o Tyler! Ariel, até quando isso? Vocês já terminaram tem um ano! Não! Não fala essa palavra! Terminaram? Tá pronto! Pode levantar! Bora! Aonde? Num programa pra você achar o namorado perfeito! Ah! Mama! Mimo! Vem aqui com seu amor! Ei, chega! O que? Para de berrar! Esse canto é um aquecimento especial pra minha voz ficar sempre espetacular! Você vai calar a boca ou não vai? A cidade inteira tá ouvindo! Aproveitem o privilégio de ouvir pessoalmente a Cindy Star! O que? Nem os galos lá da roça que eu moro cantam desse jeito horrível que nem você! Hã? Então você mora na roça? Cringe! Ai, ai, ai! Mas eu vou achar o namorado e você não! Hã? 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 Querida, só eu que vou achar o moleque nesse programa! O que que você falou aí? Moleque? Como vocês são nojentas! Hã? Você que é nojenta! Cê não tem espelho em casa? Hã? E você tem, querida? Hã? Parece que tá com uma fantasia barata de bruxa de carnaval! Hã? Hã? Que que você falou aí? Hã? É mesmo? Puxa namorada? Hã? Hã? É mesmo? Começamos em cinco minutos! Ótimo! Finalmente! Cinco minutos? Sem destar, vai ter que esperar! Mas eu tenho que dar de comer pras ovelhas! Cinco minutos passam rapidinho, então podem esperar! Será que eu não devia ter vindo no programa? Aliás, deixa! Eu já tô há um ano sem namorar! Tá na hora de mudar isso! Qual tipo de mina eles devem ter escolhido? Tyler! Zack, é você! O que tá fazendo? Tem que botar a maquiagem! É que... Então, eu... Enfim, eu queria ver as minas que vocês escolheram pra mim! Não, não, não! Isso é proibido pelas regras do programa! Vai pro camarim! Zack? Quase tudo pronto! Hum, deixa eu ver! Todas vieram? Sim, mas eu acho que nenhuma delas combina com o Tyler! Elas são meio... doidinhas! Melhor! É exatamente esse tipo de participante que faz a audiência disparar! Ah, verdade! Você pensou em cada detalhe, como sempre! Que sono! Temos tanto trabalho! Ah, um segundinho! Tá, então... Ah, Thor! Café! Hum, delícia! Ah, eu coloquei canela, baunilha e duas colheres de açúcar! Ah, do jeito que você gosta! Hum, hum, ótimo! Obrigado! Ele não tá nem aí pra mim! Tá, Cassie! Se acalma! Ele tá ocupado com o trabalho! Vai atrapalhar também! Vem logo! Não! Eu não quero participar! Anda! Vem logo! É pro teu próprio bem! Confia na tua amiga, por favor! Ai, acho que tem outras meninas! Pera! E daí? Cê é melhor! Hum? E quem seria você? Nossa! Mas uma esquisita procurando namorado! O quê? Não, não, não! Enquanto eu não achar meu namorado perfeito, não é pra entrar mais nenhuma menina! Ah, ela veio pra seleção! Hum! Olá! Uhum! O que cê tem de tão especial? De especial? Sim, ué! Eu, por exemplo, sou a estrela Cindy Star! Oi! Estrela! Eu sou a rainha desse lugar! Hum! Entendi! Vai aonde? Pra longe daqui! Eu não tenho nem chance! De onde cê tirou isso? Tina! Olha pra essas meninas! Elas são tão da hora! E eu sou normal! Elas? Da hora? Acorda, Ariel! Olha direito! Aquela ali tem uma coroa de papel! Deixe, eu tô fora! Eu tô fora! Mas obrigada por ajudar! Tchau! Ariel! Caramba! Atenção, meninas! Quem vem ao primeiro encontro é a Cindy! É! E eu falei que eu sou uma estrela! Claro que eu sou a primeira a ir no encontro! Tchau! Tomara que ela já tome logo um fora! Sem dúvida! Ele tá me esperando! Cassie, vai logo! Ele tá quase pronto! Não! Eu não tô! Quê? Cê tá nervoso? Uhum! Cê tá louco? Cê vai estragar o programa! Seca, calma! Respira! Vai dar certo! Deixa comigo! Agora eu espero! Esteja pronta em 30 segundos! Beleza, Tyler! A menina já vai entrar! Age com naturalidade! Fácil falar! Tá, vou tentar! Olá! Olá! Que isso? Ah! Nossa! Ah! Inclusive... Eu... Sou o Tyler! Aham! E esse que era o par perfeito? Se eu soubesse, nem vinha! Ah... Qual o seu nome? Ué! Você não sabe? É Cindy Star! Certeza que você já ouviu minhas músicas! Não! Ai! Meu Deus! Nossa! Mas isso não é possível! Em que mundo ele vive? Nunca ouviu minhas músicas? Ah! Esse suco não é fresco! Assim de estar, só toma suco fresco! Desculpa! Eu preparo melhor o nosso segundo encontro! Aham! Espero! Mas como assim segundo encontro, hein? O primeiro ele já fez o favor de estragar! Não, 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 não! Que segundo encontro? Eu falei da boca pra fora! Aham... Você quer um doce? Melhor eu dar pra você um... Presente! Presente? Ai! Você deu sorte! Eu vou cantar pra você! Nem todo mundo tem esse privilégio! Eu sou assim de estar! Super mega estrela! Eu sou uma deusa! E aí? Aham... Desculpa! Mas eu não tava mais aguentando! Que horror! Você canta muito mal! O quê? Idiota! Você que não tem bom gosto! Ah, sim! Você é um imbecil! Você nunca vai saber o que é uma boa música! Espero que o próximo encontro seja melhor! Gente, vocês ouviram? Por que me fizeram perder tempo com esse idiota? O par perfeito? Uma pasta de um mendigo! Isso sim! Ele vai combinar direitinho com aquela bruxa do AliExpress! Matado a Gwen! O que você falou aí? Falou de mim? Falei mesmo, monstrinha! O quê? Desliga essa câmera! Não vou repetir! Desliga! Desliga! Eu queria pedir desculpas pelo que eu disse! Ah, Gwen não é uma bruxa do AliExpress! Ela é uma menina muito linda! Mais linda que você! Mais, mais linda que eu! E vai me dar toda a tua grana! E eu vou dar... O quê? Não! Isso eu não vou fazer! Ah, beleza! Eu vou dar toda a minha grana! O que é isso? Por que você já está chorando? Eu sou uma fracassada! Por que está dizendo isso? Eu estou sofrendo pelo meu ex! E fugi daquela seleção! Fracassada! De repente, você fez bem fugir e se aquele menino fosse um esquisito! E se não fosse? Então bora descobrir! E esse é o maior reality show de todo o nosso país! O solteiro de hoje é Tyler! Eu espero encontrar o meu amor nesse programa! Isso a gente promete pra você! O Tyler já foi no primeiro encontro! Eu? Tyler? Uhum! O próprio! Vai, liga! Como foi o teu último relacionamento? A minha ex era péssima! Não sei nem como descrever! Foi a pior namorada que eu já tive! O quê? Eu fui a pior namorada que ele já teve! Bom, vai ver! Ele não falou de você! Foi de quem, então? Eu fico vendo o Instagram dele todo dia! Ele não namorou mais ninguém depois da gente terminar! Bom, então deve ser de você! Cachorro! Idiota! Excelente! A audiência tá subindo! E subiu mais ainda depois da última entrevista que você deu! Tá com essa cara por quê? O que foi que você mandou eu falar aquele monte de besteira da minha ex, hein? Ela foi a melhor namorada que eu tive! Eu até te parabenizo! Mas o público não tá ligado pra isso! Tem que ter tragédia, escândalo, coração partido, cê tá ligado? Hum, boa! Agora eu sou um mentiroso! Ah, vai lá se preparar pro teu próximo encontro! Zack, vem trazer o teu almoço! Tá, valeu! E aí, cê gostou? Sim! O primeiro encontro do Tyler foi top! Eu falei da comida! Ah, sim! Uma delícia! Me fala o nome da loja onde cê compra o sanduíche! Sou eu mesma que faço! Tanto o sanduíche quanto o milkshake! Ah, é? Bom, cê tem talento pra culinária! Obrigada! Tá parada aí por quê? Vai preparar o segundo encontro! Ah, já tá tudo pronto! Bom, então vai conferir! Ah, claro! Já tô indo! Ah, preparado? A segunda pretendente já tá te esperando! Eu não vou alugar nenhum! O quê? Como assim? Eu não vou conseguir achar o meu amor! Ninguém vai gostar de quem eu sou! Ah, tá, se acalma! Isso é só estresse! É normal! Não é normal! Nenhuma mina se interessa por mim! Eu preciso muito mudar! Ah, mudar o penteado! Eu tenho que começar pelas roupas! O básico! Ah, acho que a gente pode dar um jeito! Mas vê se vai logo! Ótimo! Então o mundo vai conhecer o novo Tyler! Espero que esse moleque valha a pena! Olá! Eu fiquei boca e aberta! Pensei que fosse aparecer um bonitão pra mim! E aparecer um pombo! Olá! Por que você tá assim? Eu sou um anjo! Qual o seu nome, anjo? Um anjo! É uma criatura divina! E não tem nome! E então eu sou um demônio! Te machuquei? Não! Nossa! Até agora tá doendo! É que ela apertou com força! Beleza! Beleza! Anjo! Bora comer! Ou você não come! Anjos! Se alimentam da energia do universo! De copos celestes e das estrelas! O quê? Vocês me trouxeram doido varrido! Como assim? Energia do universo! Menos mal que deram comida de verdade pra eu comer! Oh, o que eu tenho pra você? Um hambúrguer divino! Mas tá estragado! Como estragado? É de agora! Hum? Que delícia! Como? Alguém come uma coisa daquela! Essa menina ainda vai ter que se esforçar muito na vida pra um dia poder encontrar o caminho da luz! Tá! Já entendi! Ei! O que você tá fazendo? Se você não queria, era só me dar! Seu idiota! Não é pra ninguém comer esse lixo! Você tá poluindo teu organismo! Aí a minha paciência se esgotou! Foi a gota... d'água! Agora você vai ver! Beleza! Ai, me solta! Agora eu faço questão de arrancar a pena por cima desse povo! Aí eu saí correndo de lá! Nunca fiquei com tanto medo! Você vai continuar usando essa roupa de anjo nos encontros? Não, chega! Eu sou quem eu sou! Ai, que fofa essa foto! Tomara que o Zack Verde comece a pensar em como nós dois seremos lindos juntos! Cassie! Cassie, você viu! A Turma Tim tá no top 10 em todos os canais! Tudo graças ao nosso reality show de casais! Ai, que legal! Tô tão feliz! Precisamos comemorar! Sem tempo pra isso! Temos que gravar o resto do programa! Depois comemoramos! Tá! Tá! Entendi! Quê? Ah! Quem foi que botou essa foto horrível aqui? Horrível? Achei que a gente ficou tão fofo! Você não viu meus olhos? Que horror! Isso deve tá certo! Escuta! Você criou o reality show romântico mais legal de todos! Ajudando as almas a se encontrarem! Você não pensa em achar o teu amor? Aham! Ótima ideia! Sério? Bora na lanchonete depois do trabalho! Juntos? Aham! Pera! E lanchonete, Cassie? Sem lanchonete enquanto a gente não gravar tudo! Uhum! Entendi! Melhor cê dar uma olhada na última participante! E lembra o Tyler que é pra ele preparar esse encontro sozinho! Pera! Joga isso no lixo! Claro! Como quiser! Quem teve essa ideia? Prepare o próprio encontro! Eu... Nem lembro mais como faz isso! Aham! 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 Oh! Cê já chegou? Olá! Aham! Ah! Então o meu encontro é contigo? É! Eu sou o Tyler! Cê é a minha? Uhum! Ah! Bom! Já pode me levar! Aonde? Ué! No encontro? Não vamos ficar aqui, né? Hum! Ah! Vamos! Eu até preparei tudo! Sente-se! Caramba! E eu ainda me vesti especialmente pra ir num restaurante chique! É sério? Essa é a roupa de restaurante? Hahaha! Só se for lá na roça! Hahaha! Hahaha! Meu Deus! Cês viram aquela bota? Cê trabalha com o quê? Como assim? Eu só vou pra escola! Eu ainda sou adolescente! Hum! Entendi! Tó! Hum! Tá escrevendo o quê aí? Não interessa! Beleza! Seja gentil, Tyler! Apenas seja gentil! Seja gentil! Quer chá? Uhum! Oh! É sério? Chá? Eu tava esperando um jantar chiquérrimo cheio de bebidas caras! No mínimo, um café-leite! Mas chá! Pega! Se é o que tem, aceito! Cês ouviram o barulho que ela faz tomando chá? Eu achei melhor fazer igual pra não deixá-la constrangida, entendeu? Ah! Uh! Toma direito! Parece um porco! Porco? Eu tô imitando você! Uh! Que isso? Aquele otário acha que pode me xingar! Eu sou uma lady! Viu? Ah! Mas o que que cê tanto fica rabiscando aí? Ah! Nesse caderno, tem uma lista de exigências pra ser meu namorado! E quantas que são? Umas dez? Não! Cento e duas! O quê? São cento e duas exigências! Ela acha que vai conseguir alguém assim! Meu namorado tem que ser... Bem rico! Fazer o primeiro milhão aos quinze anos! Bonito! Bonito! Educado! Não ser da roça! O quê? Mas você é da roça! Parece que saiu agora do celeiro! O quê? Ah é? Então vai se ferrar! Eu sou uma rainha! E você não atende a nenhuma das minhas exigências! Poxa! Será que aqui não tem nenhuma mina da hora? Alô? Quem é? Alô? É a Mia! Quem que me arranjou? Quem é aquele trouxa? Mia? O terceiro encontro do Tyler! Haha! Mia! Claro! Qual é o problema com o rapaz? Ele é um palhaço! Eu pedi pra vocês acharem o menino que atendesse as minhas exigências! Eu até mandei a minha lista pra vocês! Mia! Pelo que parece, acho que teve um mal entendido! Mal entendido? É o teu reality show! Será que por algum acaso é tão difícil achar uma pessoa que se encaixe em apenas 102 exigências? Bom... Pra ser sincero... É! Eu vou abrir um processo! Conversa com ela! Tô ouvindo? Eu vou acabar com o programa de vocês! Mia! Nós te entendemos! E com certeza vamos achar o namorado perfeito! É? É claro! Beleza! Vou dar uma segunda chance! Mas se vocês não atenderem alguma exigência... Isso não vai acontecer! Vamos achar o menino perfeito e vocês vão no encontro! Cês têm dois dias! Se não, é com o juiz! Acalmou ela? Aham! Ótimo! Ah, cê não tá cansado de ficar no computador? Cê deve tá com dor nos ombros! Ah, boa, Cassie! Ah, cê é melhor! Hum, por que cê tá mexendo no Tinder, hein? Ah, tá procurando novos participantes? Não! Eu pensei naquilo que cê disse! Que eu junto os casais, mas que ainda não tenho ninguém pra mim! E? E aí eu criei um perfil no Tinder! Legal, né? Ah, muito! Ariel! O que tá fazendo? Caos! Eu sou a rainha do caos! Eu acho que cê ficou louca de vez! Ah, eu tô bem! Eu tô ótima! Uhul! E é por causa do Tyler, né? Não fala o nome daquele! Idiota, cachorro! Quando estiver na minha frente! Ah, tá! Tô quieta! Eu resolvi que tenho que achar um novo namorado! Perfeito! Ótima ideia! É isso que eu te falei! Já tem opções? Ah, não! Vou abrir o Tinder e sair com o primeiro boy que der match! Oh, o que você acha desse? É bonitinho! Mas certeza que cê tem que sair assim logo de cara com ele? Absoluta! Eu vou mandar mensagem! Mas e se ele for um maníaco? Ai, Tina, não inventa! Tranquilo! Ah! Respondeu! Nossa! Meu primeiro encontro em tantos anos! Tomara que dê tudo certo! Pera! Cê não pode entrar! Que palhaçada é essa que tá acontecendo aqui? Zack, desculpa! Eu tentei segurar ela! Oh, vocês! São charlatões! E por que cê acha isso da gente? Cês prometeram achar pra mim o namorado perfeito! Mas fizeram eu sair com um idiota! Não uma vez, mas duas! Duas? É, eu marquei um encontro pra ela com o menino do nosso banco de dados! É uma catástrofe! Eu vou chamar a polícia pra vocês! O exército! O governo! Todos! Tá! Cassie, conversa com ela! Aham, claro! Aonde vai? Ah, no encontro! Vai, você consegue! Encontro? Ei! Tá chorando por quê? Bora, já tô namorando! Não! Não tem namorado nenhum pra eu achar! Nós já formamos tantos casais! Certeza que a gente acha? Não! Eu tô amaldiçoada! Amaldiçoada? Eu tenho uma coroa de castidade! Isso não quer dizer nada! Então por que nem o menino me nota, hein? Eu sou perfeita! Ah, sim! Isso é o olho gordo das meninas! Me amaldiçoaram! Para, mãe! Onde? Tirar o olho gordo! Aham! Droga! É mais fácil arrumar o encontro pros outros do que pra si mesmo! Acho que tá bom! Vou segurar o buquê! Olá! Zeque, né? Sim! Você é Ariel? Sim! É pra você! Uau! Obrigada! De nada! Você é a mais linda em pessoa que na foto! Obrigada! Ah, sente-se! Uau! Um coquetel! É... Eu preparei do meu jeito! Espero que você goste! Hum! Que delícia! Eu tô tão nervoso! Muito tempo sem ir no encontro! Eu também! Já tem um ano que eu terminei o meu namoro e nunca mais saí com ninguém! O que você faz da vida? Eu trabalho em programas de televisão! Uau! Que interessante! Espero que não seja aquele reality de casal! Antigamente eu adorava, mas agora não! Ah... Mas por quê? Ah, é que... Meu ex? Ali eu? Por que vocês dois estão aqui juntos? Tyler, eu tô de folga! E você devia estar se preparando pro teu próximo encontro! Enquanto você tá num encontro com a minha ex! Então, era com ele que você namorava? Aham! E aquele foi o maior erro da minha vida! Não! Você foi o meu maior erro! Então não estrague a tua chance! Você vai achar uma boa namorada! Eu vou mesmo! Uau! Pena que eu não trouxe minha câmera! Que desperdício! Ai, só tem lixo na TV! E eis agora o encontro final do nosso solteirão Tyler! Esse reality show! Chegou a hora de fazer uma surpresa para ele e pro nosso público! Quem será a nossa quarta pretendente? Garanto que vocês ficarão em choque! Aham! Em choque com a burrice do Tyler! Espero que tenham chamado pra ele um monstro! Tá! Tá! Vai, Tyler! É a tua última chance! Olá! Olá! Tina? Como é que é? Como ela foi parar lá? O que você tá fazendo? Ué! Eu vim pra sair com você! Ah! Sair? Mas... Você é a amiga da Ariel! E... Vocês tem aquela regra de não sair com o ex da amiga! Ai! Que regra besta! Sempre tive uma quietinha por você! Oi! Sua rata! Você vai ver só! É sério? Tina! Aí eu não sei! Não parece correto! Ai! O que não parece correto? Você pode brigar com a Ariel! Ai! Tô nem aí! Ela é uma chorona! Chorona? A Ariel sempre foi alegre! Aham! Até vocês terminarem! Agora ela chora todo dia porque quer voltar contigo! Que boboca! Ela quer voltar? Ai! Sua traíra! Ah! Segura ela! Sua rata! Você ficava me consolando falando que o Tyler é um idiota e agora você quer roubar ele e é... Ah! Você é xerpache na virada e ele te esqueceu de vez! Não! Não esqueci! O que? Desde que a gente terminou, todo dia eu me lembro como a gente era feliz junto! Eu também! Pera! Então por que você não me mandou mensagem? Pra que esse reality show? Porque tive medo que você não me perdoaria e quis encontrar um novo amor! Mas você é insubstituível! Também! Nós somos o casal perfeito! Palhaçada! Idiotas! Você esqueceu o buquê! Ai! Corta! Eba! Nosso programa é o mais popular de toda a televisão! Aham! Sim! O mais popular! Por que tá tristinho? Ah, nada! Nada não! Vai! Se anima! O programa acabou! O último episódio do Tyler com Ariel foi um arraso! Sim! Sim! O que que houve? Você esperava mais? Não, não! Tá tudo bem! Eu não tô entendendo! Você tava tão dedicado pra dar tudo certo! E deu tudo certo! Cadê a tua alegria? Hum! Mais uma vez! Eu juntei o casal perfeito! Mas tô sozinho! Você tá triste que a Ariel escolheu o Tyler? Que história é essa? Ué! Você foi com ela no encontro e tal? Não, Cassie! Não tô triste por eles! Eu tô feliz! Eu e a Ariel só conversamos por dois minutos! Mas ela e o Tyler... Você viu? Sim! Eles foram feitos um pro outro! E eu continuo sozinho! Ah! Você não tá sozinho! Eu tô sempre contigo! Valeu, Cassie! Mas você é minha amiga! E eu quero uma namorada! Tá de brincadeira? Eu tenho cara de menino, por acaso? Cassie, o que houve? Não houve! Eu já fiz tanta coisa por você! Tomei conta de você! Te ajudei! Te apoiei! E você? Pera! Cassie, não tô entendendo! Ah, claro que não tá entendendo! Tem que ser muito burro e cego pra não entender! É o teu caso! Entender o que, afinal? Que eu gosto de você, Zack! É sério? É! E eu não quero mais ficar na friendzone! Eu me demito! Ah! Por que você não falou antes? E o que mais ia mudar? Tudo! Ia mudar tudo! Eu fiquei tantos anos ao lado da namorada dos sonhos, mas marquei bobeira! Uma vez eu ia até te chamar pra sair, mas mudei de ideia! Por quê? Eu pensei que você fosse me dar um fora! Também pensei que você fosse me dar um fora! Somos idiotas! Aham! Pessoal! Pessoal! Galera, valeu mesmo por assistirem ao vídeo! Deixem o like, inscrevam-se e comentem, beleza? Bora fazer isso agora! O vlog acabou de começar e a gente espera vocês escreverem um comentário! A gente não vai falar mais nada enquanto isso! Bora! Quantos segundos? Cinco! Que tal? É! Cinco! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Escreveram? Espero que tenha dado tempo! Ah, deu pra ver que deu! Ah, excelente! Boa! Muito bem! Então, agora vamos ao assunto do vlog! Vocês sempre perguntam quem de nós realmente namora com alguém do canal e quem não namora! E agora a gente... E agora a gente... Resolveu fazer... A gente resolveu mostrar quem namora quem num formato de brincadeira, então nós... Não bem mostrar, mas tipo... Discutir! É, na verdade, os próprios inscritos vão discutir e tentar adivinhar nos comentários, como já fizeram antes. Vocês têm que adivinhar o casal verdadeiro e o casal fake. Nós temos... Ahn... A ajuda das nossas garrafinhas. Beleza? Ahn... A gente vai girar elas. Vamos supor que comece pelo Tyler. Ele vai girar a garrafa. Ahn... Deixa ela deitada. E quem for apontado pela garrafa já diz na hora. Nós namoramos! Nós namoramos! Sim, claro! Aí vocês começam a falar sobre o que vocês têm em comum, o que tem de diferente, e a gente vai levando isso até o final para adivinhar-se o casal. É verdadeiro ou fake? Ou seja... A garrafa decide nosso destino. Oh, desafio de 24 horas. Nós temos um shopping. Beleza, então bora começar. Começa, Zeque? Ai, beleza. É pra mostrar a tua namorada, né? É pra mostrar quem é. E se apontar pra você, você tá soltando? Sim, aí eu tô soltando. É isso. Entendi. Isso que eu falei demais. Caramba. Quer dizer que nós namoramos? Parece. A partir de agora. O que nós temos em comum? Somos da mesma cidade. Da mesma cidade. Da mesma cidade. Tá, escritos. Você tem que adivinhar. É verdade que eu namoro com a Mia? Então, nós falamos que somos parecidos. Somos da mesma cidade. Ah, e no que somos diferentes? Somos diferentes. Qual é o seu signo do Zodiac? Escorpião. Escor... Putz, eu não curto escorpião. Você é de Libra, né? Sim, Libra, Libra. Oh, tão vendo como eu conheço bem ele? Libra, sim. Ah, eu não curto escorpião. Pra ser sincero, são pessoas meio agressivas. Do que você gosta mais? Cachorro ou gato? Bom, eu adoro animais. Por isso que você é a minha namorada. Oh, eu também fui brincar, viu? Bom, mas respondendo, acho que eu curto mais cachorros. Eu também prefiro. Cachorro? Aê! Ah! Eita! Galera! Tá, escritos. Agora escrevam nos comentários. É verdade que eu e a Mia somos namorados ou até mesmo casados? A gente combina tanto um com o outro. Eu acho que somos bem parecidos. Bem mais que o normal. Então escrevam nos comentários. Somos um casal ou não. E vamos esperar cinco segundos pro Tyler girar a garrafa. É. Vai! Oh! Eu acho que a garrafa tá apontando pra esse lado. Oh! Ai, Tyler! Ai, eu? Como você está? Aliás, do que é que a gente é parecido? Vocês estão idênticos. As metades da laranja. Bom, então bora ficar de pé. E eles falam se a gente tá parecido. Vocês estão de azul, de calça branca. Será porque não é porque tava assim no roteiro? O mesmo sapato. Talvez não saiba no roteiro. Vocês querem saber? Tem uma conexão. Agora vou contar um segredo. Eles já vieram assim pra trabalhar. É. Foi isso mesmo. Pra trabalhar? É. Eu tava só querendo disfarçar. Mas enfim. Isso, isso. Conversem. Então eu gosto de ouvir rap. E você, Tyler? Eu ouço Shakespeare. Ouço Shakespeare? Combinação perfeita. Pode existir um casal assim mesmo. Seria bem diferente. Complementando as duas coisas. O clássico e o rap. Então, por favor, comentem se vocês acham que nós namoramos de verdade ou não. O terceiro casal é a Cindy e a Cassie. Terceiro casal. Uou. O que vocês têm em comum? Ah, somos meninas. Isso aqui já basta. É. Concordo. Isso já basta. E tamo de boa sim. Vai ter beijo? E nós? E vocês? Bora. E nós? Nós? Só depois. Todos se beijaram, menos a Ariel e o Tyler. Que pena. Então, galera. Essa é a tarefa de vocês. Escrevam nos comentários quem da Turma Tim e vocês acham que namoram na vida real. No dia a dia mesmo. Se vocês gostaram de algum casal, a gente vai namorar de verdade. E vamos lá em baixo. E agora é hora da gente ver os... Nossos Doste Reis. Foi de quem, então? Eu fico vendo o Instagram dele todo dia. Ele namorou. Namorou? 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 Absoluta. Vou mandar mensagem. Mas e se ele for tipo um maníaco? Ai, Tina. Não inventa. Tranquilo. Ah, cedo demais. Enquanto você tá num encontro com a minha ex. Eu não lembro da próxima fala. Bora tentar de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Melhor Casal do Ano. Não tem concurso? Mentirosa. O quê? Cinegrafista na nossa escola? Você deve estar sonhando mesmo. Essa pobre mentiga ficou louca de feio. Cala a boca, todo mundo. Temos lição. Professora, pode ficar quieta. Você tá maluco? Tudo bem? Bom dia, eu sou o Dylan e esse é o Harry. Aloha. Deixa a gente inscrever seus alunos no concurso Melhor Casal do Ano. Claro. Mas quem vai fazer as provas? Por favor, a gente se confundiu e veio na escola errada. Nosso prazo é muito curto. A gente vai ser demitido. O prêmio é de um milhão de dólares e uma viagem a Paris. Pra quem a gente vai dar isso? Por que não disseram antes? Claro, levem minhas crianças queridas. E acho bom elas ganharem. Toma, vou ficar famosa. Beleza. E aí, estão preparados? É aqui que os casais do projeto vão ficar. Uau, nessa casa incrível. Isso é um barraco. Deixem as coisas no porta-malas. Temos que formar os casais agora. Chris, quer sair do meu pai no programa? Eu preciso pedir? Essa garota mais rica aqui. Hum, sei lá. Ai, queridinha. Você acha mesmo que o cara mais legal da escola vai ficar com alguém do teu tipo? Garota, sem briga. Eu tô aqui. Ninguém precisa de você. Pode carregar minhas coisas. Pessoal, precisamos de mais um pro terceiro casal. E agora? Cai fora do programa e aí só teremos casais. Você tá sobrando. Ah, Dylan, quer formar casal comigo? Não posso. Tô apresentando. Droga. Ninguém quer ficar comigo. Obrigada por me segurar. Tranquilo. Sai de perto do meu crush, sua pobre. Ninguém me escolhe. Só sobrei eu. Mas preciso de dinheiro. Ha, ha, ha. É verdade. Tá faltando um participante. O que a gente faz? Ah, Tick! Que monstro é esse? Ah, vamos chamar ele pra participar. Não, não, não. 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 Tá decidido. Eu e o Chris somos um casal, a Cassie e o Nate outro e a Eva fica com o sinteto. Tudo bem com os mendigos, mas eu não concordo com minha parte. Se ficar criando o caso, ele vai ser o teu par. Ha, ha, ha. Desculpa. Galera, gente, vai começar. Eu quero ficar com a Tina. Ela é a melhor. Ha, ha, ha. Lógico. Eu não ligo. Não. Tomara que esses mendigos sejam eliminados primeiro. Não tem ar limpo o suficiente. Os alunos podem vir formar os casais. Oba! Chris, pronto pra mim? Tina, calma. Eu fico com o Chris. Eu já disse. Você já não tem o meu Deus do céu. Ei, que borbulhinha é esse? Estamos decidindo os casais. Ah, a gente não avisou? Os casais são formados aleatoriamente. O quê? A transmissão é ao vivo e as câmeras estão sempre filmando. Tudo tem que ser justo. Uau, por que você não disse antes? Galera, vocês gostam de mim? Se gostarem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Podem pegar. Uhum. Tá? Hum, tem alguma coisa errada. Tá escrito Zeque, mas não tem nenhum Zeque. Não, tá certo. Eu sou o Zeque. Oi. Credo, tá de sacanagem. Eu e o mendigo somos um casal? Ai, não, 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 não. Então você vai ficar de fora. Não, eu quero ser uma estrela. Isso não. Eu não quero ficar com esse fedorento. Não, droga. Beleza. Cris. Cris. Vamos ficar juntos. Que top. Por essa eu não esperava. Que injustiça. E pra mim sobrou um Nate. Que droga. Eu queria o Cris. Bom, agora que já temos os casais, se preparem para a competição. Cadê o mordomo? Cadê os empregados? Porque eu tenho que carregar minha mala. Por que tá gritando assim? Dá pra escutar do primeiro andar. Beleza. Estão todas prontas? Não, o sapaque era o Cris. Ele é meu. Fica com o Zeque se quiser. Chega. Vamos ver como o nosso quarto é legal. Que quarto horrível. Se não fosse pelo programa, eu caía fora. Mas eu gostei do quarto. Parece até uma mansão de realeza. Nossa, é tão legal que eu vou ficar nessa casa. Ai, Eva. Mas por que só tem uma cama? Eles querem que a gente durma na mesma cama igual os mendicos? Bom, eu durmo aqui. Você tá louca? Gente sem teto tem que dormir no chão. Sai da minha cama agora. Caiu fora. Eu quero ficar sozinha. Para. Ai, gente. Vai parar. Eu queria ouvir. Cai daí. Vai, cara. Sai, meninas. Vocês estão loucas? Para com isso. Vamos começar. Estamos fazendo um programa. Vamos fazer mais escândalo. Precisamos de mais visualizações. Harry, cai fora. A gente ainda não tá pronta. Meninas, não se distraiam. Fiquem discutindo. Depois, Harry. Oh! Por que todo mundo me odeia? Não é culpa minha que eu não tenha dinheiro. Ah, desculpa. Atrapalhei vocês? Não, não. Tudo bem. Te botaram pra fora do quarto também? Ah, botaram. Esses requinhos são maus. Sempre tão humilhando pessoas que nem a gente. Você é legal. Vamos ser amigos. Isso, adoraria. Ah, pela nossa amizade, vamos desenhar duas tatuagens. Boa ideia. Bora. Só que eu não sei desenhar. Deixa comigo. Tô tão feliz de ter um amigo agora. E agora, a tão aguardada abertura do programa Casal do Ano, conheçam os participantes. Oi, pessoal. Se inscrevam. Oi, todo mundo. Eu sou a garota mais legal da cidade. Vota em mim. Pera, 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 pera. A gente não vai fazer propaganda dos nossos parceiros. Não dá tempo. Sky, Péu e Tiffany. Alguém acalma ela. Hora de explicar as regras do desafio. Os casais vão ficar com água dentro da boca enquanto lutam com tortilhas. O quê? Comecemos. Agora, vocês batem na bochecha um dos outros. Rápido. Tô te atrapalhando? Ai, eu perdi por causa desse mendigo burro. Você é péssimo, Zeke. Desculpa. Pessoal, vocês têm que pensar num castigo para os perdedores. Pessoal, obrigada por curtir o vídeo. A gente tem uma ideia, então se inscrevam no canal. E vejam os outros castigos que a gente inventou. Ai, que irritante. Essa roupa fica penicando o meu corpo todo. Quem pensou nisso? Ah, excelente. A audiência do programa atacada fez mais alta. Uau, isso é bem diferente. O que vocês acharam? Vocês estão rindo do quê, seus idiotas? Ai, essa roupa tá fedendo. E esse mendigo tá destruindo a minha roupa. Ai. Uau. Que solto confortável. Combina contigo. Quanto mais dor, mais escândalo. Ai, seu idiota. O que você fez? Meu salto. Você sabe quanto que custa? Esse salto é tão caro mesmo? Eu vejo vários iguais no lixo todo dia. Ah, seu idiota. Eu te odeio. Ah, agora eu tô fedendo. Nossa, olha esses vestidos. Nem eu tenho como comprar um desses. Mas se eu pegar só um pra mim, acho que ela não vai se importar. O que tá fazendo aqui? Tá roubando os meus vestidos, é? Eu? Eu não. Pode devolver sua cobra. Ai, Tina. Você rasgou o meu vestido. Ladra. E agora vamos para o próximo desafio. A cadeira do amor. Credo que não me feio. Vocês vão correr em volta delas. O casal que não consegui sentar, perde. Ai, não. Mas eu ainda tô na disputa. Não se esqueçam que as câmeras estão sempre gravando. E valendo. Ah, desculpa. Sem problema. Fica longe do meu namorado. Cai fora logo. Temos os ganhadores. Cassie e Nate. Eva e Chris perderam. E ganhamos. Não encosta. Eu tenho um crush. E é o Chris. Droga. Perdemos de novo. Ai. É tudo culpa tua, seu idiota. Se a gente perdesse, já era. E eu quero ser uma estrela. Ai. Tá bom. Agora, a Cassie e Nate tem que pensar num castigo pro Chris e pra Eva. A gente já pensou no castigo. É pra eles limpar o estúdio inteirinho. Facinho. Será? Hum. Bem feito pra aquela mendiga. Perfeito. Então isso que a gente vai ter que limpar? Caramba. Tá cheio de lixo aqui. Chris, deixa a Eva limpar sozinha e você vem com a gente. Não, não posso fazer isso. A gente perdeu juntos e eu quero ajudar. Ah, Chris, depois você ajuda. Que droga. Tô acostumada a limpar quartos. Ah, mas que droga que o Chris me abandonou. E aí, como estão as coisas? Ah, horríveis. Eu tenho que limpar tudo isso. Uau. Eu te ajudo. Nós somos amigos? Beleza. Eu tiro o pós. Desculpa. Eu sou tão atrapalhada. Relaxa. Vamos continuar. Aham. Então me solta. Ah, é claro. Zack, a gente ainda não limpou o estúdio. Depois a gente termina. Eu fiz um presente pra você. Uau. É pra mim? É feito de alguma pedra preciosa? Onde você conseguiu? Não. É vidro. Eu achei no latão de lixo. E o que é isso? É só um pedaço de papel que ficou preso. E aí, galera. Hoje eu vou responder todo mundo. O que? Não. Claro que eu não gosto da Eva. Por que eles estão juntos? Pessoal, depois eu volto. Ah, oi, Chris. O que vocês estão fazendo aqui? Só conversando. Hum, tá certo. Bora, Eva. Ei, tá fazendo o quê? Eva, anda logo. E devolve esse colar. Hum, que pena. Pessoal, agora vocês vão ver como os competidores jogam futebol Pedro, você tá fedendo Ai, cuidado, eu não sou um saco de batata Tô tentando, mas você não pesa só 20 quilos Anda, gente, precisamos do ponto Não consigo Ai, idiota Esse é o calor da paixão Vai, Chris, só um pouquinho Eu tô tentando, estamos quase vencendo Tô chegando Isso, é Tá feliz agora? Depois que acabar Como estamos vendo, a Cassie e o Nate caíram Por isso eles perderam Cassie e Nate, vocês vão ser nossas escravos por uma hora E esse é o castigo, podem obedecer Uau, uau, uau Essa garota é muito doida Vamos ter muitas visualizações Tina, você tá maluca? Isso é crueldade Neite, vai demorar pra trazer o meu coquetel? Tô levando Tá aqui, ó É, seus fracassados E Cassie, minha mão no direito Tá fraca? Ai, que mais que você quer da gente? Não humilhou o suficiente? É isso que você pensa? Zack Me acordou porque Deixa eu dormir Cassie, hoje a tua tarefa é Massagear a cabeça Do Zeque O quê? Ah? O quê? Como que eu vou tocar nele com as minhas mãos? Hoje vocês são escravos, então façam seus trabalhos E Nate, vai pegar outro coquetel Antes isso do que massagear o Zeque Tomara que o rato não saia corrido do cabelo Ah, que gostoso Ah, o quê que é isso? Eu não consigo mais Castanhas Credo Que desafio idiota a gente vai ter agora Tô pronta O desafio é a melhor foto juntos Droga, eu não sou fotogênico Por quê? Porque eu tenho que tirar foto com esse sem teto Eu nunca colocaria isso no Instagram Eu acho que é um ótimo desafio Também gostei Então, a tarefa de vocês é nos mostrar suas fotos juntos Vem, vamos tirar logo a foto Fica assim, de lado Eu não vou participar do desafio Eu não fico bem nas fotos Se você não tirar uma foto comigo Então eu vou Acho que temos nossos vencedores Mas e a gente? Eu acho bem difícil superar a Cass e o Nate A Eva e o Chris perderam Eles são um casal muito entediante Ei, por quê? Ei! Vamos decidir o castigo Esse é o pior castigo da história Como eles pensaram nisso? Ah, não! De que é isso? Joga isso pra lá Vamos acabar com isso logo Ah! Ah, não, 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 não Caramba, algo estranho está acontecendo Anda, pessoal Um fantasma, um fantasma! Ah! Não, Eva, sou eu Ah, e ele fala Ah! Caros inscritos, notícia quentinha Temos atividades paranormal na casa Eva, algum comentário? Tô com medo Pessoal, vocês estavam certos Eu acho que me apaixonei mesmo E decidi dar pra ela um buquê Uh, é pra quem? Eu não consigo mais esconder meus sentimentos Ela é tão linda e tão meiga Tão... Só pode estar falando de mim Cris, finalmente se amadureceu Eu sabia que você me amava Quê? Do que cê tá falando? Ai, vem aqui, meu tigrão Tina, para com isso Fomos feitos um pro outro Que maluca Todo mundo, rápido O que foi? A gente tem que mudar os casais Mas, por quê? Nossa audiência tá caindo Podem escolher quem vocês quiserem Mas é pra fazer um programa de verdade Não é só paródia que tem sido até agora Você, por exemplo Quer ficar com quem? Hum? Com certeza o Cris vai me escolher Ele tá apaixonado Eu quero continuar com a Eva Quê? Com essa mendiga? Por que, Cris? E o nosso amor? Ahn? Não tem nenhum amor? Ah, você é horrível Então eu vou ficar com o Nate Eu também quero ficar com a Tina Ai, chega pra lá Nate, você me traiu Bom, eu posso ficar contigo Já que ele caiu fora Por que eu tô com tanto azar nesse programa? Relaxa Agora vamos ganhar todas Ah, perfeito Já fizemos as trocas Agora vamos continuar Eva Faz tempo que eu quero contar isso pra você Eu... Eu... Cris, o que você tá fazendo com essa mendiga? Ah, a gente tá conversando Ninguém te ensinou a não interromper os outros? Ninguém te falou que o teu lugar é na privada E ele é o meu namorado Pera, teu namorado? Tina, a gente não tem nada Eu te falei isso há cinco minutos Tá louco? Pensei que fosse brincadeira E as flores e o... Não foi bem assim E as flores não eram para você Pra quem eram então? Você me eludiu e depois me largou E eu sabia que você era Um idiota Au! O que foi isso? Ela deve ter batido a cabeça E agora só fala besteira Acho que ela nasceu assim Tá doendo, né? Tá tudo bem Pessoal, o último desafio do nosso programa vai ser Uma dança dos casais apaixonados Como é que é? Eu sou uma ótima dançarina A gente vai ganhar Ah! É! E aí, dançar? Eu dei sorte com a minha parceira A gente vai tirar de letra Que droga! Com certeza eu vou perder Se bem que tudo é possível nesse concurso Cassie não esquenta Eu frequentei uma escola de dança E onde ela ficava? Dentro do hospício? Silêncio, todo mundo E se preparem Vocês têm dois minutos Nossa, que absurdo Até que eu concordo com a mentiga Bom, vamos nos preparar Caros espectadores Eu vos convido para o último desafio A dança dos casais apaixonados E o primeiro casal é Cassie e Zach Tem que ficar mais perto Mas você não pode encostar em mim, tá? Sim, se a gente perder vai ser culpa à toa Pessoal, obrigado por uma dança tão incomum Eis o próximo casal Tina e Nate Olá, todo mundo Mas cadê o Nate? Tô aqui O que você tá fazendo? Idiota, era pra ser uma rumba Ai, que vergonha Obrigado, uma dança que nunca vimos E o próximo casal é Cris e Eva Uhul Ficou tão da hora E você tava preocupada Eva, eu não vou me perdoar Se eu não fizer isso Como assim? Uau Isso que é ação Esse vai ser o melhor programa do ano Nossa audiência está explodindo Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim E agora eu vou revelar os resultados Cris, tô preocupada Relaxa, se a gente não ganhar, a gente tem os votos do público Eu vou vencer e mostrar pra todo mundo que sou a maior estrela desse programa Nem pensar Nem pensar Eu sou a melhor e o meu casal é o melhor Se acalmem O primeiro casal é... Cris e Eva Cris e Eva Vocês conseguiram a maior pontuação 10 pontos O quê? Tina e Nate Sua pontuação 10 também Óbvio que sim Mas por que nós temos a mesma pontuação? Eu sou a melhor Eu não devia ter 10 pontos Eu devia ter uns mil Ufa, eu dei o melhor de mim naquela dança Cassie e Zach Também tem... 10 pontos Isso, isso, isso Ah, então quem ganhou? Todos estão com 10 pontos Hã? Todos ganharam? Então a amizade ganhou Peraí Quer dizer que a gente vai ter que dividir o dinheiro? E a viagem a Paris? Ei, eu quero viajar Ah, a gente já mandou o dinheiro e a viagem pra escola de vocês Lá vocês dividem Mas quanto será que a gente vai pegar o dinheiro? E cadê a professora? O que vocês estão fazendo? A gente veio receber o prêmio O dinheiro e a viagem a Paris Paris? Viagem? Ah, sim Aqui, pega Um pra cada casal E o que que é isso? Vocês queriam um prêmio Tá aí Isso é ridículo Cadê meu dinheiro? Ai, para de gritar Dinheiro não é mais importante na vida E vocês tem Paris nas suas mãos Partiu, Maldivas? Tchau Ah, e aí galera? O que tá fazendo aqui? Eu sem teto lá do programa? É, sou eu mesmo Mas na verdade eu não sou sem teto Eu sou um bilionário e agora estudo aqui Que loucura E o programa foi ideia minha Eu criei pra conhecer vocês melhor Sério? Mas Zack, nós somos amigos Por que não me contou isso antes? É, era o meu pequeno segredo Uau, meu parceiro era um bilionário Precisamos nos conhecer melhor Na verdade, ele foi meu parceiro primeiro Ele é meu Ai, para Não, ele é meu Ah, cai fora O bilionário é meu Meninas, cuidado Zack, como você pode fazer isso comigo? Bom, deu tudo certo E eu vou estudar contigo Tá feliz? Eu tô em choque Zack, seu mentiroso Eu pensei que tinha achado um amigo de verdade Eva, você foi a única que foi gentil comigo Eu considero você mais que uma amiga Ei, cai fora A Eva é minha namorada Não fale mais com ela Haha, pra que ela vai te querer? Eu sou bilionário e posso dar tudo que ela quiser A Eva não tá nem aí pro teu status Ela é... da hora Chega mais Meninos, parem Eu não sou um brinquedo Além disso, eu gosto do Nate O quê? É, desde o primeiro dia de aula Mas enfim, tô de saída Escutou essa? Era outra pessoa esse tempo todo? Eu pensei que você fosse minha concorrência Mas no fim também tem o Nate Nem pense nisso Ela vai ser minha O Zack vai ser meu Mas ele é o meu crush O quê? Mas ele é o meu futuro namorado Você tá louca? Bom, o Zack é bilionário Pra que que ele vai querer uma boboca que nem você? O que que você falou? Olha isso, a cobra Solta, ele é meu Solta, ele é meu Olha que emoção Estamos filmando um novo programa Batalha pelo coração de Zack Só falta escolher o protagonista Eu, eu Me escolhe Não mesmo Eu sou a mais rica e a mais legal Eu vou ser uma estrela Você não tem cérebro Eu sou idiota A estrela sou eu Ah é? Agora vem cá Uau A primeira cena já tá pronta Uau Ser péssimo, Zack Desculpa Por favor Eu achei o melhor Nate e Chris Chris e Eva Cadê? Ah é? Agora vem cá Nem pense nisso Ela vai ser minha Mas pra que? Hum Ah, Chris Se afasta de mim Finalmente a gente se beijou Eu amo você Cai fora Eu amo a Kitty Chris Sai O que foi? Vamos beijar de novo Eva, chega Foi um erro Chris Ainda vamos ficar juntos Meu bebê Cadê ela? Tomara que a Eva não tenha contado Oi, querido E aí, tudo bem? Não tá brava comigo? Por que estaria? Ah, é por causa do bolo? Eu já superei Inclusive a Eva também vem A Eva? Por que não ficamos sozinhos? Você não gosta da minha amiga? Mas ela é tão legal A gente vai se divertir Bom Beleza Agora já era Aquele monstro vai abrir o bico Oi, pessoal E aí? Bora pro cinema? Aham Deixa só eu retocar a maquiagem Ufa Achei que ia começar Mas parece que entendeu Que tem que se comportar Claro que entendi Que eu te amo mais Que a minha vida E a gente sempre fica juntos Cê é uma louca Já tô pronta Bora Aham 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 Eva, por que tá em pé? Minha cadeira Tá suja Parece normal Olha isso Aham 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 Então fica do lado do Cris Não Não o que é? Nada Aham 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 Que filme assustador Tá berrando porque ela só tropeçou Aham Que medo Que medo Chega Não quero mais ver esse filme Tô cansado Vejam vocês Aham Que doido teu namorado E ele saiu correndo do cinema É Falou que não curtiu o filme Hum Cá Estou Aham Estão falando dos meninos? Aqui te tava contando o que o Cris fez hoje Ah Cê devia ter largado Ele faz tempo Ele é estranho Ei Cê tá implicando muito com ele ultimamente Ué Ele tá te tratando super mal Eva Qual é? Tô feliz que deu tudo certo entre eu e o Zack Aham Eu não diria isso Aham Essa é a melhor festa da semana E a melhor companhia Uhuuu Aham Store da Tina Hum Cobra E ele vai ver só Eu não queria tá na pele do Zack Que a Mia tá furiosa Ah Ai Kate Eu não tô muito bem Ah Cê tá com febre É melhor você se deitar E faltar na escola hoje de novo Descansa Tô cansado dela Maluca Irmão Cê calma Tô cansado dela me perseguindo Tudo por um beijo idiota Como que isso aconteceu? Bom Eu fui num encontro com a Kitty E comprei a sobremesa errada E aí Droga Por que a Kitty tá tão brava pelo bolo? Ela não te dá valor Se é tão Atencioso Amável Carinhoso Charmoso Entendi o que houve Tá Vai pra aula E depois a gente pensa no que fazer com a Eva Oi, Chris E aí Por que tá no lugar da Kitty? Ela tá doente Agora eu posso sentar perto de você Meu querido Nem pensar O que foi? Nada Ei É o meu lugar Você tá aqui por quê? Você é de outra classe? Eu estou na tua turma de biologia Ah, não Você voltou pra mim, é? Gatinho Miau Uau Tá todo mundo no lugar E ninguém tá atrasado Muito bem Então vamos pro laboratório Formem duplas Ah Eu e o Quiz Tá bom, Eva Não precisa gritar Obrigada Agora estamos mais próximos Professora Posso trocar de dupla? Você tá no prezinho, Chris A Eva é a tua dupla Tá E aí, Chris O que tá rolando entre você e a Eva? Tá rolando nada Não temos nada em comum Por que tá nervoso? Eu só perguntei Não fala da Eva pra mim Eu vou lá ver a Kitty Eu hein Ele tá com ela de novo Olá O que foi isso? Essa foi a Mia Que? Ei Cai fora Zeque Babaca, idiota Mia, espera Vai lá pra tua tina, vai A gente só tava conversando Não precisa falar nada pra mim Você já falou pra todo mundo saber E você tá com marca de batom Mia, espera Cai fora daqui Ai Cê tá maluca? Ei Cê tá louco? Não se bate em meninas Não se mete A Mia é minha namorada Isso não te dá o direito de bater nela Ah, vai te catar Como cê tá? Tô bem Obrigada E um E dois E um E dois E um E dois E um E dois E um E um Cê tá doente Precisa descansar Eu melhorei Tô ótima Sério? Claro Um Dois Um Dois Oi, amiga Volta aí Por que não tá deitada? E por que cê tá aqui? Eu trouxe vitamina pra Kate Tem comida aí? Pera Deixa eu conferir Vai conferir o quê? Se a Kate pode comer Laranja Vai atacar a alergia dela Mas eu não tenho alergia Quieta Deixa comigo Bananas Elas são Péssimas pra saúde Chocolate Era só o que faltava Chocolate causa cáries Mas esse é o meu preferido E essas maçãs vão pro lixo Mas o que tem de errado com elas? Muito duras Tá falando sério? Seríssimo Tá Vai Quem liga pra essas frutas? Vamos sair pra passear então Não Você tá doente Eu tô ótima agora Vamos passear, por favor Claro Bora, querida Pera Teu Cadastro desamarrou Ah, espera Espera Vamos Vamos Aham Vamos Vamos Eu adoro esse clima pra passear Eu também Eu também Quem é? Fala De novo Eva Ele fez de novo Vem cá, por favor Alô Mia Que tal se a Kitty for aí? Não Eu preciso de você Agora Aham Tá Já vou A Mia me chamou Só eu sozinha Claro Depois me fala Como ela tá É, outra hora a gente passeia Ah Tchau, tchau Já cheguei Ele me largou Sim, sim Já sei Idiota Babaca Mulherengo Tó Lencinho Doce Chocolate Você vai superar Só isso? Ah, quase esqueci Isso também Agora tô indo Te amo Meu namorado me largou E a minha melhor amiga também Eu sou uma ninguém Calma, calma Eu tô aqui contigo Cês têm que fazer as pazes A gente não vai Nós terminamos de vez Aham Essa já é a vigésima vez Come um doce Tom Come um docinho Vai, vai Aham Eu não quero Tá Aham Aham Que que foi dessa vez? Ele não curtiu a tua foto? Não Ele tava paquerando a Tina Aquele idiota Aham Cê quer deixar ele com ciúmes? Quero Mas como? Trás teu casaco Tá Aham Mas vai dar certo Vai Aham O toque final Tá Vamos Uhul Yeah Uhul 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 Cris Aonde você me trouxe? Numa festa Uhul 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 Nossa Mas eu nem tô vestida pra uma festa Relaxa Cê tá linda Uhul Uhul Se tiver Uhul 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 Yeah Tô divertido Uhul Zeque Ele tá saindo de novo sem a Mia Uhul Acha que tá na hora de postar outros stories Cê leu meu pensamento Uhul Uhul A Mia postou alguma coisa Deixa pra lá Deve tá chorando de novo Uhul O quê? O que que é isso? Dylan? Uhul Que Dylan? Ele tá aqui Ele deu flores pra Mia Tirou a foto e veio pra cá Cê tá louco? Eu tô louco? Qual foi? Não é pra paquerar a minha namorada Cê é um doente Ah Galera, se acalma Esse palhaço tá paquerando a minha mina E o que que você esperava? Cê tá sempre paquerando umas e outras Agora quer reclamar? Cai fora Zeque Corre Cê só sabe correr Seu covarde Ele tava paquerando a minha? Não, eu só falei pro Zeque ficar bravo Tá gritando por quê? Como que você entrou no meu quarto? Sua louca Eu vi que a porta tava aberta E entrei Queria falar com o Chris Ele não tá aqui Vai fora Eu disse quem fora Se acalma Eu amo o teu irmão E nós vamos ficar juntos Ele e a Kitty tem uma relação maravilhosa Então show Anda, some daqui Para de me cutucar com essa coisa Se você não for embora Eu vou chamar a polícia É ter invadido a casa dos outros Ah é? Então se pediu por isso Eu queria Ser boazinha Por que você tá com esse sorriso? Cê vai descobrir Ai, sei de perto de mim Vai embora Obrigada por me trazer em casa Até amanhã Tchau Uf Deu tudo certo E a Eva não estragou as coisas E ela não vai tá na minha casa Ai, mana Me ajuda com a lição Alice? Hum, olá Eva Por que cê tá aqui? Hum, Chris? Não encosta Como cê entrou aqui? O que cê fez com a minha irmã? Hum, mas que diferença faz? Quando dois corações apaixonados finalmente se encontram Não, 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 não Chega perto Hum Vem pra mim Meu amorzinho Hum Ah 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 Sua louca Ah Ah Ha, ha, ha Você deveria ir por um hospício Pra que essa grosseria? Eu só tô apaixonada por você Agora Vamos nos beijar Hum 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 Eu vou lutar, hein Ah Como você é bruto Meu tigrão Uau Ah 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 Alice? Por que tava aí dentro? Essa louca me deixou trancada Eu não deixei trancada Só deixei você descansando um pouco Cris Acho que tá na hora de botar esse monstro pra fora da nossa casa Concordo plenamente Hum Ah Não Me solta Vocês nunca vão conseguir destruir o meu amor Ah 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 Cala a boca Ah Ah Foi maneiro Ai Calma Mia Calma Tenta se controlar Beleza Até depois da aula Ah Ah Oi meninas Uhum Ah Por acaso vocês tem uma escova? Não Ah Eu tenho Por que você tá ajudando ela? Você vai entender Oh Pega Obrigada Mia Oh Ai Por que que a minha cabeça tá coçando? Não sei Será que tem piolho? Não tem graça Ai Lucinho Como você é malandra Eu sei Essa foi demais Caramba Nem me fala Kitty Bom dia Cris Ah Pra você Ai que lindo Qual o motivo? Ele fez coisa errada E agora tá querendo se desculpar Não Eu não fiz nada Eu sou muito honesto Ai relaxa Tô zoando Ah meninas Tava procurando vocês A Eva ligou e disse que tá doente E não vem hoje pra escola Nossa O que houve? Hoje quando eu saí de manhã Ela tava normal Eu não sei Mas tô dispensando vocês Assim podem cuidar dela Claro Obrigada Fessora Pera Será que a Mia pode ir sozinha? A gente tem aula de química E a Kitty não devia faltar Tem razão Cris Mia Pode ir E você vai pra classe Tô indo Obrigada Cris Perdi a chance de faltar na aula Tô cansada Ele não me ama Toma isso E toma isso Meu Cris Desculpa Cris É que eu fiquei brava contigo Desculpa meu amor Eu vou resolver tudo agora Ah pronto Tá tudo bem agora Ah Oi amiga Como Você tá O que tá fazendo? Ah Eu tava aqui colando uma foto Do meu amado Acho que vou cobrir o quarto inteiro Com as fotos dele O que? Você bateu a cabeça por acaso? Ah Você não deve ter percebido Que eu amo o Cris E ele me ama também Você tá batendo bem? É o namorado da Kitty Nossa amiga Caramba Ei devolve É você bateu mesmo a cabeça Peraí Você podia me ajudar Você tem que me ajudar E eu te ajudo com o Zack Eu cuido do meu próprio namorado E você para com essa besteira Antes que a Kitty descubra Vai contar pra ela? Não Eu não vou me envolver nisso E acabar me queimando Hum Que seja Eu tenho várias ideias Pra atrair o Cris Ah Estão te ligando de número desconhecido É a Eva Eu bloqueei ela em tudo Mas ela fica usando contas Em números falsos Nossa Ela tem algum problema na cabeça Quem tem problema na cabeça? Eva Ela precisa de um psiquiatra Ela parece normal E é bem gatinha Você não conhece ela direito Não mesmo Ué Que estranho Vamos lá Caramba Não sei o que eu faço Com essa louca Tô até com medo De ir pra casa Tomara que ela se deixe Logo em paz Droga Esqueci que eu tinha Que visitar a Cheryl Não Primeiro pra casa Depois você vai Para Você tá cinco minutos de casa Não vai acontecer nada Tchau Fui Alice Qual é? Isso que é irmã Peguei Achou que pode se esconder de mim? Você não pode fugir do meu amor Sua louca Preciso fugir Acho que eu escapei Eu acho que eu vi um gatinho Eu vou te alcançar Eu sou corredora profissional Sai! Me deixa em paz Que romântico Me solta Me solta Nosso amor é mais forte Você não vai escapar Me deixa em paz Droga Aqui somos eu e o Cris Antes da festa E de novo Tô aqui Eva Finalmente Onde que você tava? Tava ocupada Tô sabendo Ah, tava pensando em voz alta Como estamos todas aqui Vou preparar as nossas máscaras Pra nossa noite de beleza começar Onde você tava, hein? Perseguindo o Cris de novo? Não te interessa Você disse que não ia... Se envolver Uf, que fotos horríveis Ei, não! Eu ficaria melhor ao lado do Cris Passa pra cá Ai Ei! Por que se borrifou a água em mim? Feche conta com a spray anti-crush Pra ver se você cai na real Eu vou rasgar O que vocês estão fazendo com as minhas fotos? Nada Só olhando Na verdade Eu queria rasgá-las Porque o Cris é um idiota E não merece uma menina que nem você Eva Não fala assim dele Eu sou a tua amiga E eu só quero o teu bem Você devia largar o Cris Espero que entenda isso quanto antes Ai Cris Você tá aqui? Eu espero que a Eva Não tenha invadido o teu quarto Mais uma vez Cris O que tá fazendo? Devolve A Eva Ela tá me perseguindo Você não pode viver com medo dela Você tá parecendo um paranoico Conversa com ela Tem razão Eu vou conversar com ela Mas não a Eva A Kitty Se eu não confessar tudo Eu fico louco Legal, né? Vai cair bem na próxima festa? Aham O que que houve? Por que tá chateado? Kitty, preciso falar contigo É sobre a Eva Você também percebeu? Ela anda tão esquisita Sim, é... Ela sempre fala que você é ruim E que eu não devia namorar contigo Mas acho que já sei o porquê Sabe? Aham Ela tá chateada Porque não tem namorado A gente precisa arrumar alguém pra ela Talvez dê certo Eu já sei de alguém Bom, já tá tudo pronto Eu tenho mesmo que ficar nesse encontro? Posso ir embora? Não Foi você que disse que a Eva era gatinha Mas não quer dizer que eu queria ir num encontro Você vai gostar dela E agora é tarde pra dar pra trás Ah, a Eva chegou Ah Olá, Dylan Olá Tente ver, dancita Moindo Bom, sem enrolação Vamos comer Hum 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 Come, vai É Pingou o molho Tô nem aí Eu não como o guardanapo Ha, ha, ha Ai, minha perna tá dormente Ah Ah Hum 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 Não é melhor comer primeiro o hambúrguer e depois o bolo? Não Assim é melhor Ah Nossa Agora sim tá bem melhor Ha, ha, ha Não aguento mais Aonde que você vai? Meu príncipe Ha, ha, ha Bora pra casa A gente tem que esperar o Dylan e a Eva pra saber se tudo deu certo Ela é doida Nem um cara normal vai querer sair com essa maluca Dylan, espera Então, o que que houve? O que que você fez, hein? Nada Mas eu não gosto de ninguém além de você E se fugir de mim, eu conto pra Kitty o nosso beijo A sua Decide Se tem até hoje a noite Tic-tac Tô cansada de você mentiroso Para de me bater com essas flores Não fala o que eu tenho que fazer Você deu sorte Podia ser um taco de beisebol Ou uma frigideira Eu fui no encontro Ela é doida É Para Se você bater em mim de novo Eu vou bater em você Depois te ligo Você não escutou o que eu te falei? Não encosta na Mia Não encosta nela Não se envolva Isso é assunto nosso Cai fora daqui Corre E corre rápido Sacou? Obrigada, Dylan Você me salvou mais uma vez Você tinha que ter largado faz tempo Esse idiota Eu não vou mais deixar ele te magoar Eu não entendi nada Do que o Tila não gostou no encontro? Ah O meu signo não combina com o dele Eu sou mais compatível com quem é de virgem Chega! Kitty, desculpa Eu beijei a Eva Foi um erro Eu juro que só amo você Você beijou ela? Eva, você tá fazendo isso de novo? O que eu tenho a ver com isso? Foi o quiz Você roubou tantos namorados meus Você prometeu que tinha parado Foi só um beijinho Só isso Ah é? E as perseguições? Você não me deixa ter uma vida normal Ah, Eva Eu vou acabar contigo Não, não, não Ah, socorro Idiota Ela deve parar de perturbar Qualquer coisa me avisa Então, você me perdoa? Claro Eu sei do que a Eva é capaz Não foi culpa sua Te amo tanto Olá E aí Por que vocês estão juntos? Agora estamos sempre juntos Uau Finalmente largou o idiota do Zack? Talvez isso tá tudo bem com vocês Bora numa briga de bola de neve A gente vai derrotar vocês Bora Tá chorando por quê? O amor é cruel É A minha me trocou por um Idiota Ah, relaxa Vai dar tudo certo Encontraremos um amor de novo Eu já encontrei Ah, não Eu não quero A minha me contou que você pegou o Chris Ah, o quiz foi um erro Mas eu e você temos um amor verdadeiro Ah, sai daqui Eu sou muito honesto e... Tô te zoando Relaxa Relaxa Eu vou pra casa Pra... Raízes ucranianas Não as controlo A língua ucraniana tá no meu coração Sou idiota! Ei, eu ainda tenho que... Você tá com febre É melhor você faltar na escola hoje E não pode... E o que você esperava? Você tá sem... Chega! Gente... Você beijou? Ela deve parar de perturbar Olá a todos os inscritos no nosso canal Inscreva-se e deixe like Não quero ver esse filme Do Cansado Gostei! Fala! Vai! O que você faz? Viver! Rar